Oi gente, pra quem não sabe, meu nome é Larissa Tenho postado aqui no YouTube sobre a minha casa, que eu tô construindo ela do zero E hoje eu vim atualizar vocês sobre a minha casa Tem muita coisa mudada, eu vou botar primeiro uns vídeos que eu já gravei Que são antigos, de quando eu fui visitando durante a semana e tudo mais, o que foi mudando E no final, eu acho que eu vou dar um geralzão pra vocês de como tá Tá? Tem muita coisa nova, a gente fez contrapiso, passou fiação, terminamos o telhado Graças a Deus, que assim, eu fiquei tão desanimada pra postar pra vocês Porque parecia que a obra não andava nunca, por conta do telhado E como é lá em cima, pra mim, eu não ia vendo essa evolução e falava Meu Deus, a casa não anda, não anda, não anda E andou, graças a Deus O telhado está pronto, filmei tudo pra vocês A gente ainda vai ter que permeabilizar, que não está dentro do contrato do construtor Então, eu e meu novo que vamos impermeabilizar, já é um conteúdo a mais Então é isso, bora atualizar a obra Acabei de chegar, tá? O sol tá se pondo e vou mostrar pra vocês a vista que eu vou ter da minha sala, tá? Só uma palinha Olha o viso, aqui ó, tem um parquinho que sente na casa Aqui, não tem vizinhos E aqui é a gente trazendo caixas Bora lá No outro vídeo, eu já tinha mostrado pra vocês um pouco do embolso E agora eles já estão finalizando tudo Eles já embolsaram toda a casa por dentro Estava finalizando a garagem, que foi a última coisa E limpando, né? Ajeitando todo o piso pra poder receber o contrapiso O embolso ficou muito bom, muito lisinho Já estava secando ainda, tá vendo essas partes mais escuras? É porque ainda estava molhado Esse meu paredão parece, gente, cimento queimado De tão liso que ficou A gente usou somente areia fina, tá? Não usei areola, foi areia fina Liga e cimento E o embolso ficou impecável Aquela madeira que estava ali na sala Foi a do telhado Então quando eu mostrar o telhado pra vocês Vai dar pra reparar como foi feito E aí já não vai ter mais essa madeira aí na sala Tá? E eu tô mostrando mais um embolso pra vocês Porque ficou muito bonito mesmo Bem lisinho E eu falei, cara, se desse eu deixava a casa assim Claro que com o contrapiso vocês vão ver Como é que vai ficar maravilhoso Porque assim parece meio largado, né? Mas ficou muito bonito E já tinha passado todos os conduítes Já tinha furado as caixinhas Aí é onde tá passando a calha Que é dentro do meu closet A calha lá de cima Que é a nossa calha A gente já fez a calha Não vai ser aquela por fora, né? Embutida, vai mostrar no telhado também E desce aí no meu closet Essas madeiras vão sair, tá? É só entulho mesmo Foi o maior gasto de dinheiro Fiquei chorando com essas madeiras Porque pega pra jogar fora Não sobra pra nada Esse é o nosso lavabo Que não tinha feito muita coisa nele Não tava quase nada embolsado Tá? E essa é a saída do meu quarto Indo pro corredor Esse tubo também já saiu Que tava pegando água da chuva Um embolso lisinho A gente decidindo Onde que vai ficar As tomadas de iluminação O que que vai ser Porque o eletricista Já tava pra ver Tá vendo que tem muita coisa Que não tava embolsada ainda Graças a Deus A gente já finalizou isso E dá uma cara diferente Pra obra E aí é O rapaz fazendo a massa Pro embolso E a galera aqui Ia começar o contrapiso Olha como muda A visão da casa Com o contrapiso feito Gente Fica lindo Fica assim Mais amplo Sabe? E eles arremataram Todas as janelas Tudo E aí fechou um pouquinho Ia ser o tamanho real De como vai ser O janelão da nossa sala Então Eles já fizeram Toda a sala E a cozinha E alguns quartos E agora estão terminando A área gourmet A piscina A gente vai ser A última coisa Tá? Terreno e piscina Na última coisa E o quarto Olha Já tá bem feitinho Só que tava Tava chovendo Então tava bem úmido Subindo pras paredes E isso a gente vai resolver também O que tá faltando mesmo É aqui na área Gourmet A base Tirando as madeiras Porque demorou muito E a área gourmet Feita A casa toda feita Gente Desse ângulo Assim Andando pelo corredor Eu achei perfeito Olha esse visual Olha como é que ficou Essa sala Ampla E eu sempre quis assim Tá gente Tudo aberto Foi do jeito que eu quis mesmo A casa dos meus sonhos Porque eu sou uma pessoa medrosa Tá? Então assim Eu queria daqui da cozinha Eu consigo ver O meu quarto Eu consigo ver a piscina A sala Ficou assim Muito espaçoso Quando teve esse contrapiso feito E agora Quando colocar os porcelanatos Assim vai ficar Divino Começamos a passar os fios Tá? É... Os conduídeos já estavam passados Só que teve alguns lugares Que precisou É... Acertar, né? Passar mais conduíte E aí passou Fiação do chuveiro É muito fio A gente gastou muito dinheiro Com fios Tá? Hoje o dia tava bonito Tava tudo bem sequinho E a fiação passando Solta Ali do cooktop Ó Essa aí É onde vai ser a nossa Torre quente Então tem bastante fio A gente já pediu Pra passar o fio Que é o mais grosso Do cooktop E da lava-louça Que a gente não comprou ainda Mas a gente quer ter uma lava-louça O terreno já mudou a cara Tá, gente? Sem aquelas madeiras Se você reparar Todas as placas de gesso aí Que a gente não sabe Quando vai terminar Mas ele já deixou aí Pra garantir, né? Só falta realmente O eletricista Eles estavam mapeando Como é que vai fazer O doberão Só falta o eletricista Finalizar, né? Toda a elétrica Pra o gesso começar A caminhar Muito fio, gente E ele pede mais fio ainda E eu fico sofrendo Porque é muito dinheiro no fio A garagem, ó Já tá toda embolsadinha O contrapiso já tá feito Ela tá muito bonita Porque já tirou as escoras Que estavam segurando Esse beirão Olha a minha vista Que maravilhosa Ai, gente Muita emoção Sério mesmo A entrada da casa Já tá sem as escoras Já dá pra ver realmente Como vai ficar essa garagem O acabamento Com a pingadeira Dá outra história Tem que colocar a pingadeira, gente Porque dá um acabamento lindo Ó, lá no cantinho Lá em cima, na direita Não tem A gente vê a diferença que dá, né? Meu sobrinho brincando no parquinho, né? Que a gente tem que aproveitar O condomínio que a gente paga Telhado A gente mostrando pro meu pai Que dava sim pra abrir A caixa d'água Que ele ficou preocupado Mas nosso telhado Foi embutido, tá? Vou falar o preço pra vocês No total Gastamos 3.600 de madeira Tá? Pro telhado E a gente gastou 100 telhas A 49,90 Essas telhas de fibra e cimento 2,44 por 1,10 Tá? Sobraram algumas Olha, essa é a calha Onde vai descer a calha Que a gente vai impermeabilizar E cai pra esses buraquinhos Esses canos Que vão ser a calha É fácil de manutenção, tá? A gente que vai precisar Ficar limpando a calha É fácil de manutenção A caída ficou muito boa O telhado é embutido, né? Então lá na frente Como vocês viram Não dá pra ver as telhas A telha fica muito escondidinha E não fica feio, tá? E chegaram os nossos pisos Graças a Deus Porcelanato Lindo demais Todo cinza Vai ficar um cinza Igual esse cimento Que tá no chão Então dá pra gente Ter uma ideia Do como vai ser o piso Mas eu tenho certeza Que depois que a gente Realmente colocar Vai dar outra cara E essa caixa De disjuntor de prédio Gente, imensa E olha a quantidade De fio que passou Nessa casa Foi muito fio mesmo Mas já tá tudo aí Ar-condicionado Piscina Cooktop Tudo bem separadinho Então vai ter muito disjuntor E a surpresa final Já tá colocando Disjuntor no meu quarto Tô assim encantada Olha esse visual Pra abençoar Essa casa Que tá começando a sair Demora, gente Mas eu acho que no final Vale muito a pena E foi isso, gente Tô aqui na janela Da minha casa Da minha cozinha Olha que chique Então temos piso Contrapiso, né? Porcelanato já chegou De surpresa Início do gesso Que eu tô muito feliz O estelhado já tá feito Passamos o fio E é isso Como agora são tipo assim Coisas Arrematou os cantinhos Da janela Sabe? É uma coisa que não repara muito Faz diferença Mas não repara muito E por isso que eu tô demorando A atualizar Então eu junto Algumas coisas Pra atualizar tudo De uma vez só Espero que vocês tenham gostado Se você quer saber Como a gente chegou até aqui Como essa casa chegou até aqui Assiste os outros vídeos, tá? E é isso Beijo Tchau 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 Tchau